olá amigos sou grato pela atenção de todos nesse vídeo aqui eu venho mostrar novas frutíferas produzindo aí com frutos e já desejando a todos um feliz dois mil e vinte e quatro paquistanesa com frutos ficando maduras valor dessas paquistanesa 300 reais altura da muda como um metro e trinta mas tem mais de um metro e trinta tá muda com um metro e meio a altura mínima é essa sendo que são mudas já que produziram por mais de uma vez né sempre tem mudas aqui com frutas mostrando a vocês aqui já é uma das matrizes que temos aqui ó sempre com fruto tá produz várias vezes apurando não é só uma produção que ela dá ela resistente às regiões mais frias do brasil tá paraná santa catarina e vamos tá falando os valores né antes de dar sequência no vídeo vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e se gostou deixa o seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos a pessoal botei aqui uma na frente da loja sei se vocês vão conseguir perceber direitinho tudo isso aqui é ela cresce muito rápido tá essa planta aqui é exagerada em todo sentido tanto na colheita de hoje olha a grossura aqui a um metro e meio de altura do tronco dela olha quanto quanto os galhos né pelo pelos vídeos que eu posto aqui eu acredito que essa muda aqui deve ter entre seis meses oito meses que eu coloquei no chão aí aproximadamente tá não tem muito tempo muitos frutos mesmo produz muito essa aqui ela optou até por desenvolver mais em vez de produzir mais foi até uma grata surpresa olha o tamanho desses frutos porque vai madurecendo né a gente vai cedendo para os clientes tá maior do que o meu dedo vocês daqui estão com uns 15 centímetros conseguimos graças a deus pegar o terreno do lado né com isso vamos ter mais variedade olha a fruta do milagre tá você que é crente que vem aqui é só você tá pedindo frutos que a gente cede para tá fazendo o teste tá fruta do milagre para quem ainda não sabe olha quantos frutos mas tá muito cheio mesmo essa fruta aqui para quem não sabe você comendo uma fruta dela você pode comer um limão que o limão se torna doce tá qualquer fruta ácida azeda ela vai se tornar doce tá esse é o efeito uma outra coisa bacana sobre a fruta do milagre que você pode estar guardando fruto no congelador e não vai perder o efeito né aqui ó aqui essa muda aqui e produzir mais de 100 frutos é a hora que ele ficar maduro eu pegar ele coletar e colocar no congelador você vai ter fruto para consumir durante meses dias né dependendo da quantidade do tamanho da família uma dica boa é para quem consome esse fruto aí você pode tá cortando açúcar né das suas refeições tem muita coisa bacana olha o tamanho dessas peras encostando no sombrite esse sombrite aqui aqui pessoal é cinquenta por cento tá as madeiras que eu usei são eucalipto tratado e como todos esses aqui aqui tem muita coisa bacana que estamos conseguindo tá temos aí a manga maçã cereja amarela do ar nestor né não tem nada a ver com a cereja do rio grande essa aqui é bem maior o fruto vários tipos de cupuaçu de enxerto como cupuaçu mamal né cupuaçu sem sem caroço é cereja do rio grande aceroa manoa suete suete é parei para falar na inglesa a benção muita coisa bacana fruta do mistério para ser sincero com vocês só ainda não descobri o mistério dessa fruta uma coisa que eu achei muito diferente nela em relação às outras parece quase uma fruta do milagre né pessoal é que ela parece ela que é meio é a semente fica solta com isso é como se parece que fica ar dentro dela quando você morde ela faz não sei se deu para ouvir vou pegar outra aqui para tentar mostrar para vocês e aí 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 a informação que a gente tem que ela é nativa do méxico tá essa aqui é a fruta do mistério muito produtiva e pelos tamanhos da folha acredito que dá um bonsai bacana e pelo frato o fato de estar sempre produzindo né tipo a fruta do milagre é bem interessante né aqui são as nossas pitanga tuba mudas aí a partir de dez reais trinta reais tá as de trinta estão bem formadas tem mudas aqui muito bonita olha aqui que bacana são mudas já com três anos dois anos e oito meses aproximadamente três anos aqui uma das nossas matrizes ó é uma pitanga gigante pessoal tá cheia de frutos já caiu alguns frutos aqui eu peguei para comer pitanga tuba temos mudas maiores ó essa aqui tem mais de um metro essa daqui tem tá com mais ou menos 95 centímetros metro mas em compensação ó tem bem mais galhos tá é frutinho foi igual ser humano cada um vai crescendo de um jeito um mais alto outro mais baixo um mais forte outro mais magro tá uma outra aqui para mim se tratando de pitanga e para quem gosta de fruta azeda para mim essa aqui é melhor melhor em vários sentidos tá uma pitanga muito grande tá achei muito saborosa muito líquido muito produtiva para vocês terem ideia não é montagem tô pegando aqui o galho até colocando a minha mão aqui ó frutos ó aqui também mais frutos quando você olha aqui você vê os frutos escondidos aqui frutos ó frutos tá essa daqui eu botei no chão que se não eu ia ficar sem nenhuma todas aquelas matrizes que eu mostrei aqui vocês produzindo foram todas vendidas é restou mudas tá com tamanho bacana tá mudas aí oitenta reais e tem também as mudas assim ó que já deu fruta ó já produziu ó com muitos galhos tá cento e cinquenta e tem mudas aí a oitenta reais essas mudas de oitenta já são bem velhas tá não vai demorar produzir é que a laranja melancia né olha que benção muitos frutos ó aqui já tô do outro lado da copa frutos e também frutos tá temos laranja melancia trinta reais temos a oitenta tá com frutos quando for fazer pedida vão pedir para verificar para ver se ainda vai ter com frutos tá a laranja melancia mas nossas mudas de trinta reais são mudas que já deram flores então para quem não tem pressa antes de um ano essa muda já vai estar produzindo ainda temos cereja de madagascar produzindo os nossos clientes tá que compraram essas mudas aqui conosco quando eu mostrei aí há um mês atrás aí ela cheia de frutos já teve relato de cliente de cliente que ela floresceu e segurou fruto então que que eu quero dizer com isso esse cliente não tinha outro provavelmente é desse cliente é uma hemafrodita tá ela não porque essa prata classificada como dióica mas eu conheço várias pessoas que têm muda e uma única muda só produz então eu acredito que deva ter indivíduo fêmea macho e hemafrodita numa única muda tá e aí fica aí a explicação tá eu tenho gente que entrou em contato comigo que já comprou de lugares diferentes aí três mudas e todas três foram macho é muito azar muito azar mesmo o guabiju tamanho dos nossos guabiju de cento e cinquenta é tá com um metro e trinta um metro e quarenta mas muitos galhos ó tá vendo temos guabiju menores a oitenta tá com setenta centímetros temos mudas menores ainda a trinta reais figo verde pingo de mel esse aqui não fica roxo vários tipos de ajuru amarelo vermelho o roxo e preto tá noventa reais lembrando que já já deram flores os amarelo também maiores tá tem muda aqui com um metro e noventa dois metros de altura grume chama anã eugênia itaguaense rebrotando essas daqui tão quarenta reais tem um lote mais velho aqui ó com um tronco bem mais grosso a cento e vinte reais tá com pressão de etiqueta mas essa é precoce tá pessoal essa aqui é ela tá essas mudinhas que vendemos aí a vinte reais é com três anos ela já começa a florescer eu já expliquei aí a diferença dela para as outras que a folha não tem psilo tá a folha é grudada direto no tronco tá vendo ó você não vê aqui psilo aqui no canto da folha a sobre o formato da folha a folha tá estreita isso porque se trata de uma muda nova a hora que ela vai ganhando corpo olha aqui embaixo ó estreita tá a hora que ela vai ganhando corpo vai enlarguecendo ó essa aqui já tá com um ano a mais aí já ficou redonda mas se você observar na própria muda ó tem folha estreita tá vendo mas a grande sacada para você identificar isso aqui ó ela não tem psilo ó você vê que a folha vai tá a parte da folha ó montar o meu dedo aqui mexendo vai até o talo um exemplo essa aqui é a brasiliense vou até arrancar aqui ó ela tem um psilo tá vendo esse talinho aqui onde fica grudado no tronco tá eu sei olhar assim ó e folha redonda essa aqui é a gurumichama não não é não tem nada a ver essa é a grande diferença mas no visual você consegue identificar porque eu tô falando isso porque teve muita gente que fez comprar em planta forma famosa aí e foi enganado não não era a gurumichama não lembrando que temos a grumichama vermelha eugênia brasiliense essa aqui é vermelha temos a amarela e temos a preta a preta temos em grande quantidade mudas muito grande bem formada olha o tronco com copa vindo até de baixo tá tronco muito grosso muda que já produziu a 100 reais para quem vem retirar ainda conseguimos fazer um preço melhor tá conseguimos tá dando aí 10% de desconto dependendo da compra aí você pode pagar até 80 é só falar que viu no canal uma cereja do rio grande adulta aqui são os tipos de cambuí que viram para vocês e isso aqui é pra mim é lazer o dia ainda ta claro seis e pouca da tarde é sei umas seis e trinta seis e quarenta e eu tô aqui mostrando para vocês ó várias frutifras aí produzindo araçá lá no fundo goiaba paluma lembrando que temos essas goiaba paluma cronada a paluma tá holandesa e a corte bel a vinte reais essas mudas geralmente produzem em um ano, aqui um outro lote de fruta do milagre temos muito mas muita quantidade de mudas de fruta do milagre espalhada aqui na loja olha quantos frutos lembrando que a fruta do milagre, ela tanto pode ser assim, debaixo de uma outra árvore na meia sombra, como pode ser no sol prendo no que não pode deixar falta água se deixar falta água, acontece isso aqui começa a dar umas queimaduras na folha então, para você deixar ela no sol prendo e deixar com água, ela fica assim está vendo, verdinha não pode, você vacilar com a rega ela vai queimar, então, se você quer ver ela sempre com as folhas bonitas, verdinhas na meia sombra ela vai ficar mais bonita e para quem sempre vem aqui temos muita rosa do deserto nesse cantinho aqui olha e o pessoal vai abrindo as flores e os pessoal vão escolhendo essa muda aqui que vendemos a 15, 20 reais tem mudas maiores, já grande com caldex bem gordo vendemos a 40 mais essa daqui olha que rosa do deserto linda essa aqui é uma dobrada 20 reais uma outra aqui muito bonita essa aqui é de 40 mas olha só a genética dessa flor aqui ainda nem abriu toda tá essa essa ainda não é a cor o celular não foca legal mas olha só o desenho dela essa daqui é 40 uma muda bem galhada com muitos galhos tá ainda nem fiz a poda dela ainda para estar abrindo mais galho ainda mas nem precisa deve ter aí uns 15, 20 galhos e a flor é muito muito bonita mesmo muitas furtifras como eu falei para vocês muitas raras mamei temos mudas de mamei aí a partir de 100 reais mudas com 80 centímetros a 1 metro de altura tá temos mudas aí com tronco mais grosso a 150 mudas aí bem mais velha cambuci mudas que adultas né já deram flores a 80 reais temos mudas de cambuci com fruto a 300 reais para quem nunca viu e aqui são as longanas né isso aqui eu não eu não resisti tive que plantar algumas no chão não foi nenhuma só por que isso? porque a a lixia ela não produz todos os anos tá muitos vendedores não falam isso porque acham que vai cair a venda mas quem gosta de lixia e quer lixia não vai deixar de comprar por causa disso outra coisa que a pessoa tem que fazer é comprar uma muda de alporquia em vez de comprar uma muda de semente eu vou fazer de semente compra aí uma muda de alporquia e faz aplicação aí a cada 15, 30 dias com enxofre e caldo bordalesa para evitar o fungo e assim ela poder produzir tá porque ela não tem ela não tem a resistência ao fungo que a longana tem e olha a folha dessa longana aqui do tamanho lembrando aqui lembrando que temos a longana coala mas essa daqui cheia de frutos ela perdeu o ID tá desse nosso fornecedor apesar dele ter uma coleção aí de longanas ele só foi fazendo muda e perdeu aí misturou não tem como garantir aí por que eu tô falando assim pra vocês porque é pra ser honesto com vocês ter transparência a gente só vai dizer que é coala se tiver garantido pelo fornecedor tá pelos nossos fornecedores que são colecionadores eu tava até esquecendo de mostrar aqui a vocês uma jabuticaba olho de boi eu não vou dizer que é endêmica de Niterói região dos lagos mas que eu acredito que seja nativa daqui tá ó é uma olho de boi coroada as frutos são gigantes tá é bem comum aqui em Niterói já fui fazer entrega em vários condomínios aqui em bairros diferentes e sempre acho uma coisa que eu acho muito impressionante dessa jabuticabeira que ela essa a mina aqui comigo ela tá produzindo várias vezes tá ela é um negro quase roxo tá ela por dentro é muito mas muito saborosa tá ela pra mim ela rivaliza com a sabará em sabor a casca dela tem um gosto amadeirado mas pra vocês terem uma ideia ó eu como a casca dela eu gosto do sabor da casca dela não é um sabor ruim e aqui tá as folhas tá uma característica bacana dessa muda aqui de várias que eu já achei em vários lugares procurando mudas diferentes de jabuticabeira é que a brotação dela é veludada tem vários pelinhos muito bonita isso aqui é cambucá temos cambucá a partir de 20 reais jabuticaba azul ó mudas aí com mais de 3 anos tá indo rápido a 4 quarto ano não tá muito alta devido estar num vaso pequeno pra poder facilitar o envio mas olha a quantidade de galho isso aqui é muda que você vai botar no chão ou num vaso grande ela vai embora igual essa daqui essa daqui quando eu adquirei não era uma muda tão grande isso aqui já produziu já por 2 anos tá ela geralmente começa a produzir aí com 5 anos poucos falam isso aqui são um cambucás bem formado aí vai estar chegando uma leva muito grande de mameio com fruto cambucá com fruto e o melhor cambucá precoce tá pessoal conseguimos aí um fornecedor que tem essas mudas uma raridade uma raridade de se encontrar cambucá aqui eu já mostrei na loja cambucá com 1,80m 1,60m com frutos essa aqui é uma das acerolas doces que tantos vendem como aquela logo no início do vídeo que eu mostrei mas eles dão esse nome da acerola doce porque ela tem baixa acidez não que ela seja doce igual um sapoti olha a florada do sapoti muita flor mesmo e adoviales né pessoal como é produtiva você pode imaginar que é só ali no alto que tem esses frutos ela está com frutos vindo com mais flores nem jabuticabeira é tão produtiva isso aqui eu garanto para vocês nem jabuticabeira produz tanto quando eu falo tanto não é nem só em quantidade de frutos é porque você mete a mão num galho está cheio de frutos você mete a mão em outro galho está cheio de flores e sempre assim todo cliente que vem aqui e vê fica admirado toda vez quando eu vou no teu horto a tua adoviales doce está com frutos e a gente vai cedendo para os clientes para os clientes provarem e tirar sua conclusão a gente aqui adora por isso que é difícil ver até um fruto maduro que a gente dá para o cliente também come ah pessoal isso aqui como se tivesse murcho a calabura fruta algodão doce ela tem essa característica de a noite começou a escurecer e na usina da tarde já está indo para quase sete horas ela fica assim eu fui olhar aqui agora estou vendo que o vídeo está muito longo ainda tem pouquíssimas longanas com frutos acredito que devo até aí umas quatro mudas só lembra quando eu falei para vocês que estava repleto de longanas com frutos para aproveitar que a hora que o pessoal pesquisar se tivesse conhecimento que a longana realmente é muito boa iriam comprar então é isso eu sou grato pela atenção de todos desejo a todos um feliz dois mil e vinte e quatro e que Deus continue nos abençoando dando saúde para continuar trabalhando firme a bênção já começou a ser limpa muito trabalho pela frente mas é bom ir mostrando que meio que fica registrado e eu vou estar sempre mostrando para vocês o passo a passo e como vai estar sendo feito aqui o horto ou melhor a imprenhação do horto muito intuido a ser retirado carro velho carro pipa fui sou grato a todos e aí e aí Obrigado.